A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gomponas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lida Não conta mentira só disso que é fato Abre a capota dessa poste nova Que nó vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net Perguntam porque gasto tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo de um solto De uma rota na pista meiota que gira Acelera cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando não consegue mais parar Tá com o maluqueiro já fica tudo de galo Recupendo eu vi uma mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De montar todas levadas De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Carta do sapa na parpete Deixa a B no vividão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesma revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Tá rola aquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cato nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais uma, joga na net Se for do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Você sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá pé Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pique aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periver Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na, 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 na E aí, quem fala que insano? Ativou o modo de chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Ave Maria, tinha que ser o senhoria E aí, quem fala que insano?